Uma pergunta muito interessante. Pergunta 40. Serão nos cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Resposta. Isso está correto. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto que todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então aqui vamos separar em duas partes. As teorias da ciência atual dizem que os protoplanetas se formaram com essas formações. Alguns planetas foram jogados para fora do sistema, outros vieram. Existem regiões que, dependendo do planeta que se formou, se tiver uma gravidade muito grande, ele não vai permitir que outros planetas se formem na sua redondeza, como, por exemplo, o cinturão de asteroides, como o mais afastado, a nuvem de hortes. São regiões que têm esses elementos que, dependendo das configurações, deram origem aos cometas, que têm suas órbitas seguindo as mesmas leis dos planetas, ou as órbitas mais fechadas, mais abertas, que, como? É o mesmo material que serviu para a formação dos mundos. Então, são mundos em formação no sentido de que? Dos mesmos materiais que nasceram os cometas, nasceram os planetas. Em configurações, como o nosso sistema já está mais estabelecido, claro que aí, para sabermos se essa configuração mudará, teríamos que avançar alguns bilhões de anos. E aí, nós não temos a cara de pau de fazer uma indução tão grande assim. Então, os cometas, eles têm os mesmos, são formados dos mesmos materiais que são formados os planetas. A unha tem uma composição um pouquinho mais diferente do que o outro, uma órbita é diferente da outra, como o mais famoso, o cometa Halley, que também tem como composto gases que, quando se aproximam da Terra, formam aquela cauda. E tem uma outra questão, que é a questão mística, que alguns acreditavam que os cometas eram sinal de um mau agouro, ou era sinal do nascimento de uma grande alma. Cada um vai interpretar, de acordo com a sua cultura, com a sua crença, o significado dos astros. Agora, os astros influenciam em nossas vidas? Com certeza influenciam. Quem pôde assistir os vídeos anteriores viram que alguns vídeos, eu que estou aqui no Rio de Janeiro, num quartinho com três lâmpadas, aqui eu estou soando igual, em bicas. Parece até que eu estou passando mal, mas por quê? Porque é a influência de um astro muito famoso, que é o Sol. Existe a Lua, que influencia. Os outros planetas também influenciam, cada um dentro da sua proporcionalidade, assim como os cometas e tantos outros objetos celestes influenciam em nossas vidas, porque a ação desses objetos, a distância existe. Agora, outra coisa é você achar que, você olhou para o céu, brincou de ligar, fez o desenho de uma cabra, e achar que a cabra simboliza isso, isso aí já é outra história, completamente desprovida de qualquer racionalidade. Racionalidade até tem, só não tem um embasamento científico, porque aquele planeta, aquela estrela que parece estar do lado da outra, ali da orelhinha da cabra, às vezes está um bilhão de anos-luz de distância da outra. Então, não é que elas estão como uma folha para você... Não. Então, tem a ver o tamanho, a luminosidade, tantas outras questões que estão ali envolvendo. Então, essa foi a pergunta 14. 40, desculpe. Essa foi a pergunta 40. não é que ela procura? Não.